Eu observo que a gente não está fazendo o dever de casa, a gente não está cuidando das nascentes, a gente continua destruindo, como se nada estivesse acontecendo, continua poluindo o rio, jogando esgoto, lixo. Então, é natural, infelizmente, é natural que aconteça essa situação com o rio Muriaé. A gente também não está conseguindo reter a água da chuva. Quando chove, a água vai embora direto. Uma água que cai aqui, por exemplo, nessa pracinha que está totalmente impermeabilizada, em dois dias ela está no Oceano Atlântico. Ela vai arrastando tudo, ela junta com outras águas de outros lugares que estão, por exemplo, braquiária, pasto degradado, isso nada segura a água. O rio, a calha do rio, é exatamente o ponto mais fundo, ali é onde a água escolheu para poder escoar. Então, as consequências são essas. Na seca, a gente não está produzindo água, porque não reteve a água durante as chuvas, e depois, quando chega esse período da estiagem, o leito do rio está seco, realmente. E no ritmo que a gente está, a situação tende a piorar, porque além dessa questão regional, da gente não estar conseguindo fazer o dever de casa, a gente sofre influências também, por exemplo, da destruição da Amazônia. A Amazônia, se a gente observar aqueles mapas animados de clima-tempo, as chuvas se organizam na Amazônia, e depois elas se distribuem pela América do Sul praticamente inteira. As nuvens se organizam ali em cima da mata, da floresta amazônica, e depois elas se espalham, são os rios aéreos, que eles falam. Como a gente está destruindo a Amazônia, esses rios, aquela água que vinha de lá, também está diminuindo. Na medida que aumenta a destruição lá, vem menos água, e a gente também não consegue reter água daqui. Então a situação tende a complicar, infelizmente. Há alguns anos eu dei uma entrevista, há oito anos, eu dei uma entrevista falando que é muito ruim a gente fazer papel de profeta do apocalipse. Mas que em 15 anos, no ritmo que a gente está, a gente ia atravessar o rio Murié sem molhar os pés na época da estiagem. E na época da cheia, a água vai passar tudo de uma vez. Quando chover, vai ter enchente, quem morar na beira do rio vai ter que sair rápido, porque a gente não retém essa água. O solo não está conseguindo mais absorver por causa das atividades impactantes que a gente está realizando. E a destruição continua. A gente ainda não parou de destruir. No primeiro momento, a gente deveria já ter parado. E a partir desse momento, paramos de destruir, vamos começar a recuperar, preservar. Aí sim, a gente conseguiria melhor isso. E é um processo também que, no momento que a gente parar de destruir, até a preservação, para a gente ganhar a absorção de água, aí vai demorar alguns anos. Não é uma coisa assim que vai, ó, está resolvido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí